Bem-vindos ao Avenida Marginal, olá ao Ani Dalva e Paulo Pascoal. Olá, olá. E eu mesma, Fernanda Almeida. Desta vez estamos acompanhados por Pedro Freitas, hoje vamos dedicar o Avenida à Poesia. E não só, porque atrás da poesia vem tanta coisa. É verdade, obrigado pelo convite. O Pedro Freitas é escritor e dizedor. Nas redes sociais é mais conhecido como o Poeta da Cidade. Iniciou o seu percurso na poesia com 16 anos, quando participou no concurso Dá Voz à Letra, da Fundação Carlos Goulben-Kian. Acabou por publicar o primeiro livro, Ela Metafisicamente de Outro Mundo. É o mais vendido, 2022, 2023, parece-me. E é quase uma autobiografia, ele poderá falar sobre isto. 4 mil livros vendidos, eu acho que se calhar já há mais, não sei. Foram cerca de 5 mil. 5 mil, exato. E sobre este livro também, como eu já disse, já vamos falar, mas publicou recentemente o segundo livro, Vim Sem Tempo. Exatamente. Ok. Obrigada por estares no Avenida Marginal. Obrigado, eu falo com você. E foi o rap que te despertou para a poesia? Foi. Foi o rap. Conta lá essa história. E foi o hip-hop. Eu comecei a escrever, sinto que sempre tive uma sensibilidade muito peculiar para lidar com os sentimentos. Cresci em volta de muitas mulheres da minha família. Só tenho primas. Tenho um primo. As mulheres são uma boa influência. São, são, são. E eu cresci rodeado delas. E, portanto, sempre estive muito a par a par com os meus sentimentos e sem medo de os expressar e demonstrar. E, portanto, comecei a escrever muito cedo, antes de qualquer tipo de influência, comecei a escrever muito cedo exatamente para elas, para a minha mãe, para a minha avó, na altura para as minhas namoradas. E depois houve um momento ali em 2016. A minha prima sempre foi uma das minhas melhores amigas e uma das minhas principais influências, especificamente na música. e ela começou, era uma grande fã na adolescência dela. Nós temos 10 anos de diferença. Ela tem, neste momento, 36. Na adolescência dela era uma grande fã de hip-hop e foi ela que me pôs a par de Tupac, Biggie. E começou-me também a pôr a par da cena do rap Tuga e do hip-hop Tuga em Portugal com o Sam Da Kid, com o Valette, com o Lancelot, etc. Então, em 2006, nós já andávamos a ouvir Sam Da Kid há algum tempo no verão com o primeiro álbum dele, sobretudo. Entretanto. Não é bem a minha prática. São outras gerações. Sobretudo. O primeiro álbum do Sam. Não, mas eu conheço. E depois, em 2006, o Sam lançou Praticamente e Ela Oferece-me e praticamente mudou a minha vida. Numa questão de... Eu não só passei anos a ouvi-lo repetidamente, como foi dentro do Praticamente que eu comecei a ter as minhas... Tive o primeiro impacto com aquilo que é a poesia dita. Havia a poesia dita pelo Sam Da Kid, mas havia duas faixas no álbum do Praticamente em que não havia... O Sam não rapava e havia um homem a falar apenas. Eu, quando era mais pequeno, eu, em 2006, 2007, tinha 8, 9 anos. Eu ouvia aquilo e achava muito estranho. Mas à medida que fui crescendo e que depois aprendi que a pessoa em questão era o pai do Sam Da Kid, do Napoleão Mira, e que aquilo que estava a ser dito era, no fundo, era poesia e era poesia dita, foi quase como que a descoberta de algo que eu já gostava de fazer, que era escrever poesia, sabia que havia a possibilidade de transformar a poesia no rap e no hip-hop, e eu tentei, mas não era muito bom. Então puse essa possibilidade de lado. E essa descoberta do Napoleão. E depois o Sam também utilizava várias samples, sempre o fez, de poesia dita pelo Paulo Garciano, o ator brasileiro, o Vilaré, o Viegas, etc., nos seus sons. E todas essas influências levaram-me a que eu, de repente, me visse quase como que visse ali uma porta aberta para algo que eu já gostava de fazer, e queria tentar encontrar uma forma de o levar para a frente como uma profissão. No fundo, foi, se calhar, Sam the Kid, esse mundo, deu-te a ideia de que a poesia poderia ser uma coisa muito mais, ou seja, fora de fronteiras, não é aquela coisa clássica que estamos tão habituados, que tem o seu valor, obviamente, mas permite esta nova forma, permite a jovens como tu, se calhar, abraçar melhor esta literatura. Sim, sim, sim. E aliás, tem sido agora uma das, isto 20 anos depois, mas tem sido uma das minhas lutas, e eu falo repetidamente com jovens em escolas e bibliotecas, e uma das coisas que lhes digo é que exatamente esta coisa de que a poesia deixou de viver apenas no meio tradicional, que é o livro, a poesia já não se encontra só aí, de facto, nós temos os nossos grandes poetas tradicionais, e temos a poesia tradicional que se encontra nos livros, mas quando olhamos para o hip-hop e quando olhamos para o rap e outras coisas, quando olhamos, por exemplo, Bob Dylan, Leonard Cohen, etc., vemos poetas que também por acaso são músicos e que também por acaso se fazem música. E uma das minhas lutas tem sido exatamente essa de não... Os jovens muitas vezes deparam-se com a poesia pela primeira vez na escola, no ensino do português. Muito poucos são aqueles que têm a oportunidade de o fazer como aconteceu comigo, de uma forma muito orgânica. E quando isso acontece e a forma como é dada a poesia faz com que muitos deles sintam a partir de um... bem, ali uma barreira de... Eu não quero dizer geracional, mas de facto existe ali uma barreira quase de racionalização e de intelectualização da poesia que é contraproducente para aquilo que a própria poesia pede, que é o que é que... Qual é a primeira impressão de um texto? Acho que nós partimos sempre da poesia, no estudo, pelo seu esmiframento. É o esmioçar a poesia, é o contexto social, o contexto cultural, quem era o autor, quem era o poeta, o que é que isto quer dizer, depois é a forma, necessariamente, a forma do poema em si. Quantas trofes. Quantas trofes e quantos versos, etc. E isso, obviamente, há de ter valor e tem. Mas o mais importante... Não, tem... Por exemplo, quando olhamos para os Lusíadas e vemos que é um poema épico construído em decasílabos em todo o seu teor, é um feito artístico muito... quase inigualável. Mas não tem de ser... Para mim não pode ser o primeiro impacto da poesia. A poesia tem de ser... A emoção. A emoção. O que é que este texto, o que é que este autor imprime em ti? Qual é a primeira coisa que tu retens daquilo que lês, ouves, etc. E eu tenho tentado passar essa mensagem aos jovens. Mas se for ouvir, também depende de quem diz-me. Claro, claro. Não, mas o que eu acho que estamos aqui a falar é desse distanciamento que a poesia foi tendo. É quase uma prateleira inalcançável que os miúdos não têm... Pensam, meu Deus, isto não é para mim. Está muito acima. Exatamente. Quer dizer, todo este olhar, todo este esmiuçar é demasiado, não é? É um esmiuçar académico. Exatamente. Que tem o seu lugar e que muitos desses miúdos se calhar seguem a via académica. Sim, senhor. Mas há outros que podem fazer daquilo outras coisas, não é? Claro, exatamente. E pode ser um utensílio para outras coisas. Eu acho que também parte da forma como esse lado académico é apresentado. Como o Pedro estava a dizer há bocado. Porque eu lembro-me de... não me lembro detalhadamente porque afinal eu já tenho 40 anos. Mas ter conhecido a poesia lá para o segundo, terceiro ano. E foi... Eu estava numa escola... Não, deve ter sido no terceiro ano. Uma escola portuguesa em São Tomé. e a minha professora chama-se Elsa Elias ainda hoje. Estou em contato com ela. E não sei, a forma como ela sempre foi muito aberta e muito... não sei a palavra, mas ela era a Boefiche. E eu lembro-me de ter começado a escrever poesia nessa altura. porque ela não sei o que ela fez. Não sei o que ela fez, mas foi das primeiras... O primeiro livro que eu lancei, o primeiro e único, foi de crónicas. Mas podia ter sido porque eu tenho poesia suficiente para lançar um livro. Mas não fizeste o que o Pedro fez? Não. Pedro... Saltar, ele arriscou. Pedro pegou na poesia e atirou-se do copo sem para cada cenário. Mas por incrível que pareça, o primeiro género e a primeira e a primeira área em que eu me interessei na literatura foi a poesia. Hoje muito menos. Mas muitas vezes é esse o passo que se dá, mas não parece que é fácil. Mas a poesia não é nada fácil. Mas normalmente é por aí que se começa muitas vezes, não é? Porque é muito, tem muito a ver com a emoção e... Tem a ver com a emoção e de facto a própria forma da poesia. Eu acredito que seja menos assustadora que, por exemplo, escrever um romance de 300 ou 400 páginas. Indir. E parece-me a mim que qualquer jovem que na altura começa a descobrir esta poesia e que começa a descobrir o gosto pela leitura e o gosto pela escrita, de repente, deparado com ok, vou tentar escrever ou uma história coesa, uma narrativa de 400 páginas ou alguns poemas que podem ser mais curtos, podem ser mais longos, podem ser narrativos também, mas não precisam de um arcabouço tão complexo como um romance precisa. Então, a maior parte deles começa na poesia. Mas depois percebe que tem que trabalhar a palavra. Sim, depois percebe que não é sério. Exatamente. A palavra precisa ser trabalhada. E tu acabaste por, nesse momento da paixão, pensar, olha, é este o ofício a que eu me vou dedicar de corpo e alma, é mesmo assim. E, entretanto, depois de uma escrita longa de poemas, de amor, resolveste editar o teu próprio livro. Editar o teu próprio livro, digo, o teu próprio livro, porque foste tu que financiaste tudo. Sim, sim, sim. Mas isso foi por uma necessidade, foi por um caminho que achaste que era o mais fácil, mais difícil, sei lá, o que é que te levou a seres tu a apostar em não... Ou primeiro não foste às editoras a tentar? Ou seja, eu em 2017 vou ao Got Talent dizer poesia e a coisa corre bem a audição e depois a Galo Vivo corre mal, mas, para todos os efeitos, foi uma boa experiência e colocou mais olhos no meu trabalho. E daí tive algumas propostas de editoras e cheguei a ter algumas reuniões. Mas lá está, eu era um miúdo de 18 anos e aquilo que me diziam na altura era pá, Pedro, olha, a poesia não vende. Porque quando eu dizia-lhes, olha, eu gostava de escrever um livro de poesia, tenho aqui algumas. Pedro, a poesia não vende. Não sei, podemos tentar, mas eu acho que achamos que era preferível ou ir para um romance ou... E isto ao longo de 2017 e 2018. E eu até, houve uma altura em que tentei para uma grande editora portuguesa tentar escrever um início de romance. Lá está. Mergulhei neste arcabouso complexo que é a escrita de um romance de 200 a 300 páginas. e percebi rapidamente que não era bom. Não era bom. Exige um conjunto de ferramentas que eu não tenho. Pelo menos para já. Ou que não tinha na altura com 18 anos ou 19. Então, desisti. Ok, não vou fazer nada agora e vamos esperar e ver o que é que o mundo me vai oferecer. E de 2019 a 2022 2021, 2022, de facto, consegui... Houve um grande trabalho de afunilamento deste meu trabalho da poesia dita nas redes sociais que começou a ter alguns frutos mas ainda era uma coisa muito pouco palpável para todos os efeitos. Não é... Tinha poucos seguidores, poucas pessoas a ouvir, mas já havia esse reconhecimento junto de algumas entidades e já fazia e já ia fazendo algumas coisas. Em 2021, este primeiro livro que eu tinha em mente que foi dedicado a uma ex-namorada minha, esta relação acaba e eu de forma a fazer o luto decidi ok, vou então sentar-me a tentar acabar este livro e de facto acabei-o em 2021 e depois quando se propôs na minha cabeça ok, Pedro, tens isto, está... Eu gosto do resultado, o que é que queres fazer com isto? Para onde é que vamos? Qual é o segundo passo? Então, de facto, pensei em chegar-me algumas editoras e cheguei-me, não houve nenhuma resposta e depois pensei ok, é assim, muito dificilmente mesmo com uma editora tu vais conseguir ter algum tipo de sucesso porque para todos os efeitos uma... um livro de poesia em Portugal escreve-se muita poesia e edita-se muita poesia mas um livro de poesia em Portugal tem uma tiragem média de 150, 200 exemplares e aqui estamos a retirar não colocamos em cima da mesa os Miguel Estorga os Miguel Estorga e os José Régios e os Fernandes Pessoas etc. Isso fora da mesa porque esses de facto vendem muito mas uma tiragem média tem... são a volta de 200 exemplares. Portanto, quando uma pessoa se foi apercebendo disto eu pensei podes fazer o quê? podes ver o que é que é preciso de facto para conseguires criar o produto o livro e aí e os tutoriais do YouTube? Ele é o fruto desta geração digital tecnologia digital tutoriais do YouTube o que é que eu preciso que programas é que preciso o que é que é necessário etc. E depois o mais difícil que foi falar com gráficas ver valores ver preços como é que a coisa se constrói que documentos é que precisam etc. E metade do ano de 2021 foi sentado ao computador a tratar da paginação a tratar de contactos para a ilustradora do primeiro livro que é uma ilustradora argentina brilhante a Ana e a El que descobri na pandemia tratar desses contactos tratar de contactos com as gráficas e depois quando se tem um orçamento à frente é a questão de ok fazer contas dá ou não dá e o dá ou não dá também vem muito de quantos exemplares é que faço e eu lembro-me que na altura isto em novembro outubro novembro de 2021 eu tinha e agora é um bocado ingrato mas porque as pessoas agora olham para as minhas redes sociais e veem 80 mil seguidores ou 140 mil seguidores e pensam que as coisas sempre foram assim mas na altura em que eu estava para decidir quantos exemplares é que vou fazer sabendo que a média de tiragem é de 200 exemplares e que eu tenho 5 mil seguidores nas redes pensei também olha se não vender fico com alguns e este empreendimento artístico para mim é uma coisa a longo prazo portanto não me importa se não vendo logo tudo é uma coisa que vai se vender eventualmente então decidi fazer a primeira tiragem a primeira edição de 600 exemplares e na altura eu abri a pré-venda do livro isto não sei se já tinha contado mas eu mandei imprimir o livro sem o dinheiro para para o pagar ele atira-se mesmo do non andar sem dinheiro para o pagar como eu disse sem paraquetas e porquê? porque eu pensei pronto ok é já não me lembro na altura era um acho que 2000 uma coisa assim que é muito dinheiro que é muito dinheiro e eu ok não tens dinheiro mas tens fé tens fé que a coisa vá correr bem então vamos fazer o seguinte vamos construir a coisa toda depois outra questão que é onde é que vais vender o livro e não sei se sabem mas uma das coisas mais caras no mercado editorial é a parte da distribuição e as grandes distribuidoras que que mandam que fazem o livro chegar às books e às verterans e às fnacs e às sonais etc levam 60 70% do valor do livro e eu não podia dar esse luxo então pensei o quê ok vou criar um site na internet um e-commerce um shopify e vou colocar o meu livro à venda neste site pronto então o que é que eu pensei vamos abrir a pré-venda vamos fazer a pré-venda de um mês e se tudo correr bem vais conseguir vender livros suficientes nesta pré-venda para pagar a gráfica para mandar fazer os exemplares muito bem e de facto aconteceu eu é um preendedor eu abri a pré-venda e dois dias depois já tinha vendido livros suficientes para mandar fazer para pagar a gráfica mas ali também tiveste que vender o teu produto vender no aspecto de promoção e isso também contou eu não tenho problema não, contou contou e não tenho problema nenhum nisso aliás não, não, é isso que eu estou a dizer também foi pensado isso ah, claro chegar ali tem um livro de poesia e pronto comprei o livro não, não há uma forma tu abraçaste um certo formato que tem a ver também contigo se calhar a forma como dizes poesia sim, sim, sim como é que foi esse é um trabalho ainda de mais longo prazo que começou exatamente quando começou este projeto do Poeta da Cidade em 2017 em que eu me decidi ok eu vou tentar fazer da poesia da poesia dita algo concreto e esse algo concreto na altura significava um projeto no Youtube de 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 dizer poesia em em vários locais de Lisboa e vários poetas e para todos os efeitos isso foi entrando no no imaginário das pessoas ao ponto de em 2021 quando eu decido ok vou lançar um livro não é surpresa para ninguém que eu que eu que eu lanço um livro que eu que seja de poesia que seja de poesia que eu escreva poesia e que diga poesia e portanto todos estes três ou quatro estas três ou quatro características fizeram com que de facto se tornasse mais fácil as pessoas não acharem algo estranho porque estava em concordância com com aquilo que eu que eu sou e com aquilo que eu vim a ser nas redes e e potenciou também a venda do a venda do livro e depois eu de facto abracei esta esta coisa de não estando em nenhuma loja em nenhuma livraria nunca vai acontecer aquela coisa de uma pessoa entrar e de parar como acontece comigo eu compro muitos livros ou entro numa livraria ou entro numa num numa FNAC etc e muitas vezes não vou necessariamente à procura de nada eu eu leio eu leio maioritariamente poesia e eu perco-me na estante e pego em livros de autores que não conheço e leio meia dúzia deles se gosto trago se não gosto não trago isso nunca iria acontecer comigo portanto isso estava fora de questão na questão de marketing sabia que não poderia contar com isso então só poderia contar com a minha presença nas redes sociais com tudo o que isso tem de bom e com tudo o que isso tem de mal e isso que tem ah desculpa não é perguntar porque eu vejo que estás em muitas plataformas estás no Youtube estás na Pátria estás no Spotify no Instagram portanto estás estou no LinkedIn e estás no LinkedIn e como é que tu consegues tais no TikTok também? também ah o TikTok não isso é muito impressionante isso é muito impressionante mostra aí o lado do empreendedor muito forte o teu trabalho é influencer ou é poesia? depende daquilo que tu considerares é poesia para as redes? não lá está ou seja eu não me chateio quando dizem de facto que sou um poeta das redes sociais porque de facto existo nas redes sociais é um poeta independente é autónomo portanto existe nas redes sociais agora agora não me considero um influencer como nós temos no imaginário de influencers hoje mas no final de tudo o que é que é um influencer? a palavra é influenciar neste caso sim 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 nesse sentido é isso nesse sentido de literatura de poesia não é? é mas deixa ver o que é que o Paulo estava aqui a seguir estava a receber um raciocínio e que já o perdi obrigado por interromper do Ani que tinha a ver com essa multiplatiformização do poeta mas ia até um pouco mais atrás que tinha a ver com a ideia de perceber que os poetas são de alguma forma tradutores de emoções de sentimentos fazem essa explanação de coisas que muitas vezes sentimos e que não conseguimos articular e mais atrás começamos a falar do que se faz com a poesia academicamente tudo o detalhe o análise a racionalização mas na verdade isto é também bastante subjetivo porque nem todos vamos ler ou ouvir uma poesia e receber a mesma coisa então acho que essa interpretação acaba sempre por ser uma coisa muito pessoal de cada eu outro dia vi a leres um poema que eu gosto também eu sou daquelas pessoas que ouve o que escolhes e preferes ouvir ou ler? eu as duas coisas eu prefiro ouvir porque quando ouço já vem com a intenção do dizedor do dizedor dizedor e aí eu consigo de alguma forma encaixar com certa facilidade é isso que depende para mim depende muito depende muito do dizedor sim eu acho que o Pedro isso faz muito bem porque eu funciono gosto de ler e o dizedor pode-me trazer outras camadas posso-me interessar por um determinado autor se ele estiver a ler mas eu o papel é muito importante para mim e depois se calhar do papel dar à pessoa para interpretar aqueles poemas sim de facto ganham outra vida mas eu gosto muito ganha elasticidade porque às vezes nem percebes muito bem percebes a tua forma e depois percebes que há outra outra forma de fazer e tu tens uma vantagem que nem todos os poetas têm essa coisa de dizer bem os teus poemas nem todos os poetas têm essa capacidade conta-se pelos dedos das mãos os autores portugueses poetas que de facto são ótimos poetas e também dizem bem a poesia Manuel Alegre eu acho que é alguém completo mas temos outros aí mas conta-se pelas mãos aliás eles preferem dar a alguém para ler do que serem eles próprios a ler já me disseram um poema qualquer assim parece mal poema qualquer não é isso é só que eu sou péssima com nomes e agora não me vou lembrar nem do autor nem do poema mas que eu li e que a sala toda ficou em choque porque foi a primeira vez que leram poema da forma que eu li gente eu sou atriz eu fui lá e dramatizei e acho que estavam habitados a ouvir assim de uma forma mais mais monótona eu cheguei lá e fui assim tipo assim à morte então correu bem sim correu bem é para mim a Pedro mas as vendas foram importantes os seguidores são importantes mas isso parece-me que não te chega tu precisavas de outra validação eu senti isso numa entrevista que fizeste achas que não te consideram o meio da escrita o meio da comunicação não te valorizam se calhar por causa das redes o que é que tu achas que falta aí mas é uma questão se isso não te chega pronto se sentes essa falta dessa validação embora possa não te impedir o teu percurso não é? Uma excelente questão se não me chega o não me chegar não é necessariamente o não ser lido ou não ser lido o suficiente o não me chegar vem de um lugar de de uma ambição artística sem fundo ou sem fim tenho tenho muitos sou uma pessoa muito visual e com muitas camadas artísticas e tenho muitos sonhos que quero concretizar ainda com a poesia que não aconteceram e que não vão acontecer mesmo que eu me torne o mais lido de Portugal ou seja não é esta parte em específico do número de leitores são coisas específicas que quero fazer com o próprio a própria a própria poesia dita enquanto enquanto o conceito enquanto quase espetáculo digamos assim a outra questão de não ser considerado não sei às vezes de facto existe uma existe aqui uma barreira entre aquilo que é a academia e aquilo que é depois pessoas que vivem fora da academia e que fazem grande parte do seu trabalho nas redes sociais e existe também junto de alguns escritores uma um um atrito com pessoas como eu que fazem grande parte do trabalho de comunicação ou que gostam de vender digamos assim existe um um grande atrito com pessoas que que não que 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 ainda self-made men não mas que ainda que façam algo pelo gosto da arte tenham noção de que se eu dedico tanto tempo a algo é porque também quero que essa coisa resulte financeiramente tenha valor e se torne sustentável para poder fazer mais vezes e durante mais tempo e não sei se tem necessariamente implicações políticas às vezes acho que sim às vezes acho que não esta coisa de uma pessoa quer vender e quer mais olhos nela e quer ser mais lida e a mim parece muitas vezes pronto e aqui estou a falar de sensações não tenho não tenho não é nada empírico isto que vou dizer mas parece muitas vezes que quando um escritor que temos já como tradicional um escritor já bem colocado no mercado nacional quando escreve um romance vamos colocar um romance por ano de 400 páginas não parece a mim que seja para tentar engariar novos leitores parece-me uma manutenção de dar continuidade de um público e dar continuidade do seu trabalho mas também não sei até que ponto é que ou um escritor é genial ou então não sei até que ponto é que alguém consegue escrever uma grande história de substância de 400 páginas uma vez por ano porque é um empreendimento muito duro agora obviamente que há pessoas que dirão mas eu não escrevo uma história de 400 páginas ou eu não escrevo uma história de 400 páginas ou de 300 páginas por ano para ser algo de substância às vezes lá está aquela literatura mais corriqueira ou de leitura mais fácil ou de todos nós percebemos que ler e agora não vou dizer nomes mas há o ler na praia ou há o ler num café e depois há o ler numa poltrona em casa são dois tipos de leitura diferentes aquilo que exigem de nós e aquilo que há a atenção que retiram de nós ou que exigem e o que também conseguimos retirar exatamente e conseguimos reter principalmente portanto eu tento trabalhar para que aquilo que faça não o faça em busca de vendas ou em busca de números e aliás foi uma das coisas este meu segundo livro já foi finalmente escrito com uma editora e foi uma das coisas que eu fiz questão de mostrar ou de colocar em cima da mesa do editor que foi eu não vou andar a correr contra o tempo só para escrever um livro de poesia para ter um livro de poesia para fazer entrega de alguma coisa lançado todos os anos eu se tiver de passar dois ou três anos sem lançar um livro passo dois ou três anos sem passar um livro e se tiver de passar mais passo mais o mais importante para mim é o produto final e a consistência da qualidade obviamente que está uma coisa muito subjetiva e há pessoas que vão ler aquilo que escrevo e vão dizer que não tem qualidade nenhuma e está tudo bem o mais engraçado é que muitas vezes esse tipo de desvlogamento tem pessoas que nem sequer leem poesia eu tive bom temos que terminar infelizmente eu acho que o Pedro tem que vir aqui uma outra vez porque há outros temas que nós queríamos abordar e não houve tempo porque primeiro estamos a dar a conhecer o Pedro e depois há ali umas áreas que falaremos em breve tem a ver conosco sim 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 bom Pedro Freita escritor e dizedor para vocês conhecerem nas redes sociais o poeta da cidade agora com este novo livro vim sem tempo da editora Cultura Cultura e nós encontramos na próxima quarta-feira próxima quarta-feira qualquer coisa passem por www.rtp.pt barra rdp africa encontrem-nos por lá Avenida Marginal obrigado pelo convite até já e aí e aí e aí e aí